Perdoa, Senhor O nosso dia A ausência De gestos Corajosos A fraqueza Dos atos Consentidos A vida Nos momentos Mal amados Perdoa O espaço Que te não demos Perdoa Porque não Nos libertamos Perdoa As correntes Que pusemos Em ti, Senhor Porque não ousámos Perdoa Perdoa Perdoar Perdoar Esquecer A antiga Guerra E partindo Recomeçar De novo Como o sol Que sempre Beija a terra Perdoa 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 Para Viger Extra Para Minha Perdoa 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 Legenda Adriana Zanotto